Eu Estou Muito Contento Eu Sou Um Baita Ceresteiro Todos Sabem Quem Sou Eu Eles Pensam Que Eu Sou Bobo Levo Tudo Controlado Dependendo Da Ocasião Eu Até Banco Bobão E Me Faço Deleitão Pra Poder Mamar Deitado Mamar Deitado Mamar Deitado Mamar Deitado Uma Velha Reclamava Do Preço Que Dava Dó O Gerente Do Mercado Querendo Lhe Dar Um Nó Me Entreveraram No Meio Daquele Forro Bodó Eu Já Falei Num Segundo Quando Os Vivos Vieram O Mundo Eu Já Fazia Só Só Eles Pensam Que Eu Sou Bobo Levo Tudo Controlado Dependendo Da Ocasião Eu Até Banco Bobão E Me Faço Deleitão Pra Poder Mamar Deitado 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 Eu Cheguei No Bar Do Juca Que De Juca Não Tem Nada A garçonete Era Bonita E Muito Engraçada Me puxando pela mão, me levou pra umas quebradas Querendo ser minha patroa, se fazendo de leitor pra poder mamar deitado Ela pensa que eu sou bobo, levo tudo controlado Dependendo da ocasião, eu até banco bobão E me faço deleitão pra poder mamar deitado Mamar deitado, mamar deitado Mamar deitado, mamar deitado